E aí, pessoal, bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Ah, é muita gentileza sua, mas estou numa missão. Tenho viajado por todo canto procurando o meu filho que foi perdido. Faz 10 anos que não o vejo. Eu nunca o vi. Se você nunca o viu, como vai reconhecê-lo? Ah, por causa dessa marca de nascença. O meu pai tinha, o pai dele tinha, e só espero que o meu garoto tenha também. Duas bananas? Pai? Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Pai! Ah, meu filhinho! Se continuar assim, eu vou chorar. Será impressão minha ou isso foi muita coincidência? Não é maravilhoso? Eu estou terminando o primeiro capítulo do meu livro. Pai e Filho, O Reencontro. Um episódio emocionante. Mas Carla, tem algo muito estranho com esse cara. É sério, o Buggy tinha acabado de me mostrar a marca de nascença no lago. Eu aposto que esse cara estava escutando tudo. Você tem que ter mais fé no mundo invisível, Elliot. O Buggy mostrou os seus sentimentos e a Mãe Natureza realizou o desejo dele. Aí, você não está achando meio estranho que aquele ursão tenha aparecido do nada? Qual é a chance dele ser o pai do Buggy de verdade? É, eu concordo. Quase nenhuma. Gisele, você não está achando estranho o aparecimento desse ursão na vida do Buggy tão de repente? Do que você está falando? Do urso novo dizendo que é o pai do Buggy. Oh, já entendi tudo. Você está com ciúme. Sim. Espera, o quê? A gente já ouviu a mesma história antes. Ah, talvez possa ser isso. Ou talvez eu tenha que arrumar um monte de evidências para provar que esse cara não está falando a verdade. Aham! Essas pegadas de urso estão com jeito de pegadas de urso. E onde tem pegadas de urso, sempre tem... Aham! Essas coisas todas estão com jeito meio suspeito para mim. Aposto que esse urso está fingindo ser o pai do Buggy só para poder pegar nossas coisas para ele. Não se eu puder evitar isso. Demais! Isso é que é vida. É só saber farejar a melhor casca de uma árvore de boa qualidade. Valeu, pai. Ai! Oi, que beleza. E... Onde é que você estava, hein? Olha! Uhul! Que bom para você, mas a gente tem que conversar. É muito importante. Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids! A gente tem mais que senti os espaços. É isso?